Música Clicassem Novos continua com as ofertas, agora na Espaço Veículos, fique ligado! É isso aí pessoal, vocês estão de parabéns e se precisar nós vamos para a rua de novo, hein? Vocês aí, prestem atenção, nós estamos ligados em vocês. E vamos de oferta, tá? Saveiro 2000, linda, vermelha, com rodas de liga leve. De R$ 14,900, somente R$ 13,900. E olha esse lindo Siena 2008, tem direção vidro trava, lindo esse carro, de R$ 19,900 por R$ 18,900. E temos também essa Super Tracker 2008, 4x4, ela tem teto de R$ 31,900, sabe por quanto? R$ 28,900. Só na Espaço Veículos você encontra ofertas e carros com qualidade, como você encontra aqui. Endereço da loja? Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2442, saída para Valinhos. O telefone é 3276-4495. Buscamos você na rodoviária. Muito obrigado e fiquem com Deus! E aí E aí E aí E aí E aí